lavando a cabeça, esfrega, esfrega bem, isso, como se fosse catando igual um macaquinho, vai, catando um piolinho, vai, vai rápido, vai rápido, isso, vai dormir não, né, esfrega mais, mais, lá em cima, assim como a prima assinou, isso, isso, muito bem, beleza, isso é para o Zezinho tirar a caspinha, caspinha, ceborréia, isso, bom, esse é o primeiro passo para sair a caspinha do neném Zezinho. Nem nada, tá? É assim. Zezinho, isso é o menzão, aqui ó, aqui ó, cheio de cabelo, parece um homem macaco. Eu sou macaco, eu sou macaco. Acabou, bora para enxaguar, tira a roupa. Tchau. Tchau.